Bom, hoje eu fiz o churro mais caprichado do que normalmente, não em tempo, não se preocupem mas em quantidade de, não tempo de falar, mas em tempo de preparação espero que vocês concordem independente de quem é a pessoa que a gente está escutando o churro agora é incrível como é, quanto a pessoa é religiosa, deixa de ser religiosa mas todo mundo sofre influência para o bem ou contrário é uma realidade, igual a gravidade é uma realidade, se eu pegar uma caneta e soltar ela vai cair uma das realidades do mundo esse tema também é uma das realidades que foi criado junto com o mundo a pessoa nasceu de automático, já está participando nele e o mais legal de tudo, já vou falar qual é o tema, calma o mais legal de tudo é que é tudo no subconsciente é impressionante, pessoal tá, vamos lá é o seguinte a gente sabe que a Torá é composta por 613 mitzvot e uma das mitzvot que na verdade faz parte de uma das mitzvot é um dos pilares do mundo, a gente sabe é, tem três pilares do mundo um deles é chamado Avodá Avodá na verdade se refere ao trabalho dos Korbanot na época do Betamigdash e novidade na época do Betamigdash também havia Tefilah que hoje só, entre aspas, tem Tefilah antes tinha Tefilah e Korbanot, sacrifícios hoje um dos pilares do mundo é Avodá que na verdade se refere a, única e exclusivamente a Tefilah, mas antigamente eram os Korbanot eu não sei se vocês já pararam para se questionar uma das perguntas difíceis que dá medo de fazer é qual que é a razão de trazer um Korban dentro do Betamigdash um dos pilares do mundo é Torá Avodá e Binut Haçadim a gente está falando hoje sobre Avodá que se refere antigamente o Korban e a Tefilah e hoje só Tefilah a pergunta é tá bom antigamente no Betamigdash um dos shows do Betamigdash se não é que é o show o ator principal no Betamigdash no templo era o Korban na verdade perguntaram o que que se faz com o Korban um sacrifício Hashem precisa comer por acaso? difícil essa pergunta não, porque falaram talvez o que que falaram? tem que fazer sentido para a gente porque Hashem deixou a gente perguntar obviamente né e por que que é justo dessa forma pessoal? por que justo Hashem falou tragam o Korban coloquem dentro do Mizbeach no Betamigdash se a gente for ver como o Korban é trazido é algo as Gmarot e as Mishnayot explicam isso o Dafyomi passou faz pouco tempo sobre essa explicação na verdade é incrível como o Talmud aborda quantas pessoas pegavam o animal desossavam o animal tiravam a pele do animal parece uma coisa até um pouco não delicada se a gente puder falar o termo mais simples então na verdade o Korban ocupava um espaço físico no Betamigdash gigante porque tinha o Mizbeach tinha um lugar para limpar o animal então qual que é a lógica de trazer um Korban? Deus come por acaso? e por que que tem todo esse processo? coloca o animal inteiro no Mizbeach sei lá por que é justo dessa forma? os nossos grandes sábios os Eishonim da época do Rashi eles têm essa questão eles ficam nessa dúvida e o Ramban com N e Nachman diz fala o seguinte ele traz no começo do Sefer Vaikra que é chamado o livro dos Korbanot o terceiro dos cinco o Ramban e o Ramban e o Ramban diz fala pra gente o seguinte ele começa a abordar ele fala o seguinte olha nós moramos durante muitos anos no Egito a gente morou muitos e muitos anos no Egito quanto tempo a gente morou no Egito? 210 anos 210 anos são quantas gerações? 7 8 muitas gerações a gente morou também em outros lugares de Zuramban que teve um denominador comum junto com o Egito o que? o que as pessoas faziam no Egito em outros lugares que o povo judeu viveu elas faziam o animal um Deus alguns lugares era o boi outros a vaca outro o carneiro como era no Egito mas cada lugar cada território que a gente passou fez com algum dos animais um boi muitos dos territórios não todos então olhem que pessoal Uramban traz explicando a opinião dele a Duramban com M ele fala algo incrível ele fala o seguinte pessoal olha as palavras que ele traz a gente acha que é novidade mas não é olha o que ele já traz isso Uramban da Índia eles não matam animais de porte pesado por exemplo um boi uma vaca até hoje olha o que Uramban fala pessoal que já é o boi é Deus para eles e nós vivemos no Egito e a gente viu que faziam do cordeiro um animal que é para eles Deus é o Allah Akbar deles tá e como responde a pergunta ainda tá bom Uramban e por que que se traz então Corbanot você me deu um dado histórico mas e por que que se traz Corbanot olhem só que impactante diz Uramban por uma razão para erradicar de dentro de cada um de nós o que a gente viu durante centenas de anos morando em todas essas nações quando os judeus passaram no Egito passaram por outras nações que viram que lá se traziam Corbanot animais como um Corban mas não para o próprio animal era um Deus se fazia Corbanot para os animais vamos dizer assim a pessoa trazia bolo trazia farinha trazia pão será que que eles traziam para os próprios animais que eles eram deuses então diz Uramban e daí nós temos olhem que forte pessoal que trazer um Corban dentro do Betamikdash por que? diz ele para erradicar de dentro de cada um de nós esse resquício que ficou eu fiquei só com uma pergunta eu pessoalmente não vivi no Egito eu pessoalmente não vivi em outros lugares do deserto e eu pessoalmente no século 21 não vi ninguém trazendo fazendo um animal ser algo divino então por que eu preciso trazer um Corban? se o Betamikdash for construído hoje eu também vou ter que trazer um Corban e pessoas que entraram em Israel e não moraram no Egito passaram 40 anos toda a geração do deserto morreu e nasceu uma nova geração entrou em Israel traz um Corban por que que se traz um Corban? sim, traz o Ramban olha, por que? simples porque já que você viveu no Egito em outras nações e viram que o animal era Deus então cuidado para não ficar com nenhum resquício disso pega o Corban e mata ele para mostrar que ele não é Deus e não só isso oferece ele para Kadosh Baruch Hu mas peraí eu fiquei perguntando para mim mesmo eu não vivi lá eu não vivi isso que resquício que eu tenho dentro de mim? daqui a gente aprende que uma coisa que ficou há 10 já vou provar para vocês 20 gerações atrás e alguém presenciou isso passa no sangue no DNA para a próxima e para a próxima e para a próxima toda a razão que se amanhã de manhã construíram um Betamigdash e vão trazer Corbanot para Shem é porque há dois mil e poucos anos atrás no Egito faziam os animais um Deus mas eu não vi isso não interessa acha que não viu mas foi impactado por isso esse é o shiur de hoje a gente vai provar isso se Deus quiser no desenrolar do shiur olhem só quanto longe o impacto do meio tem força dentro de cada um de nós é uma das regras do mundo como eu falei para vocês alguns minutos atrás igual tem gravidade no mundo igual tem outras leis da física é a lei do impacto que o meio exerce sobre cada pessoa o Sefer Dvarim começa apontando no começo do Sefer Dvarim começa contando cada um dos lugares onde os Yeodim passaram no deserto o Shrabeno começa a resumir a trajetória do povo judeu que já passaram por isso 40 anos do deserto passaram por aqui passaram por lá e vai contando um atrás do outro e o Rashi quem já abriu o Sefer Dvarim especialmente os primeiros versos os Rashi são gigantes são os Rashi de Itu gigantes extra large por quê? porque tem Rashi tão grandes porque o Passuk dá códigos para a gente a alusões dos lugares que eles passaram no deserto para dar uma dica do que aconteceu nesses lugares onde Moshe Rabenu de novo está revisando o que já aconteceu anteriormente e Rashi fala eu vou começar a decifrar isso um dos exemplos que Rashi traz que interessa para a gente no Shiro de hoje por exemplo está escrito olha vocês lembram quando vocês passaram um lugar chamado Dei Zahav Dei é bastante Zahav é ouro e Rashi explica o que aconteceu nesse lugar tem um lugar que chama Dei Zahav se a gente procurar no mapa mundo no Google da época a gente não vai achar esse nome então Rashi tem que procurar e fustigar e olhar a que se refere isso Rashi fala que isso se refere ao pecado do bezerro de ouro ele traz da Gmanade de Brachot tratado de Brachot se refere ao pecado do bezerro de ouro como assim por que que então Hashem não falou quando a gente passou e fez o retaeg porque fala Dei Zahav e Rashi tem que gastar 20, 30 linhas para ensinar para o leitor que se refere ao retaeg pecado do bezerro de ouro fala de uma vez já Moshe Rabenu quando vocês passaram por aquele lugar chamado tal e fizeram o retaeg lembra que vocês fizeram não repitam isso de novo eu estou me despedindo do povo diz Moshe Rabenu fazendo o resumo da nossa jornada e advertindo o povo por que que não falou de uma vez na lata retaeg o pecado do bezerro de ouro não falou Dei Zahav e aí o leitor que diz aí para o Rashi lê 20 linhas para entender que se refere ao retaeg e assim começa todo o começo do Sefer do Varim códigos para serem interpretados fala de uma vez e mais ainda Agumara responde isso para a gente porque Moshe Rabenu estava advertindo o povo então você não chega para uma pessoa quando você vai advertir e fala como você fez uma coisa dessa a pessoa ficou ofendida você dá uma dica e a pessoa sozinha vai entender então olhem que interessante acompanhem comigo Hashem falou para Moshe Rabenu e Moshe Rabenu escreveu Dei Zahav aí o que que a gente lê para o Koranurashi que se refere ao retaeg por que que não falou retaeg diretamente porque já que estava advertindo a nação que estava entrando em Israel para não falar de forma direta porque quando se adverte uma pessoa qual a primeira coisa que ela faz cruza os braços não é comigo ela se protege então tem que falar de uma forma por aqui e por ali ótima lindo Urashi comovente dá vontade de chorar um patrocínio Clinics a única pergunta é que a Torá foi falada para aquela geração mas quem recebeu a Torá queridos nós pode advertir aquelas pessoas quanto você quiser não vou ficar ofendido porque não tem nada a ver comigo fala que se refere ao retaeg para eles make sense falar assim mas pergunta o rebe de Satmer e para a gente a Torá foi dada para a gente porque que escreveu de uma forma que nós temos que decodificar cada um dos episódios quem fez o retaeg ele não está mais aqui não vai mais ficar ofendido assim perguntou uma vez o rebe de Satmer ele não respondeu eu vi num livro chamado Shem Enatov e ele diz para a gente na mesma linha de pensamento que a gente está falando até agora a Shem falou de uma forma chamada em Hebraico Remes uma dica para ensinar para a gente o seguinte olha a gente acha que não fez o retaeg mas tudo que alguma geração lá atrás fez fica dentro da gente então mesmo nós leitores no século 21 em qualquer um dos quatro cantos do mundo a Shem falou quando for escrever a Torá escreve de uma forma indireta porque se ofender o leitor ele vai bloquear e não vai nem querer escutar ou seja a gente aprende mais uma vez o seguinte quando o pai faz passa para o filho não só quando o pai faz retaeg ela dois mil anos atrás deixou não só consequências que a Shem falou que toda infelicidade que acontece nacional no povo tem um pagamento do retaeg mas deixou também comportamentos não bons dentro do povo porque tudo que acontece lá atrás fica quando o povo judeu viu durante duzentos e dez anos falando para os animais ala o akbar os egípcios eles nunca fizeram isso mas de tanto olhar pelo menos eu que sou eu de o mais tzadik teve uma dúvida será que de verdade ele não é deus poxa você tem uma nação de milhões e milhões de pessoas eles são tão sábios a nação que inventou a escrita é o apple é a microsoft de hoje em dia poxa vida será que eles não estão certos por isso disse a Shem quando houve Betamigdash e quando haverá essa é a razão de trazer Betamigdash quantas vezes por dia pelo menos duas uma vez de manhã e uma vez da tarde todo santo dia para eu olhar um animal sendo sacrificado para a Shem e lembrar que o animal não é deus a gente acha que isso é uma novidade mas não é às vezes eu vejo isso muitas vezes eu vejo um filho andando de costas fala uau você parece o teu pai você nem viu ele de frente você nem viu a cara o jeito de andar é igualzinho o pai até nisso eles pegam da gente é chamado isso influência do meio influência da sociedade influência dos pais no filho queria dar um passo adiante olha que interessante quantas gerações houveram desde Adama e Shon até Avram Avino 20 escrito em Perkyavot 1.948 anos Avram Avino nasceu no ano 1948 desde o calendário onde Bereshit era o dia o ano 1 se a gente for olhar para esse gigante Avram Avino e eu comecei a preparar o Shur e durante algumas horas eu fiquei com uma questão na minha cabeça nesses dias eu falei uau se tem tanta influência do meio como que é possível que Avram Avino não foi influenciado o Shur de hoje é que uma das regras do mundo é que existe influência do meio não existe como fugir disso então como Avram Avino não foi influenciado pior ainda qual que é o título de Avram Avino pessoal Avram não Atzadik apesar que ele era Avram Akadosh talvez tem outro não era Avram Avino Avram Mecubal tem outros mas não era Avram Avino Avram Assegulot também não era Avram Avino então o que ele tinha se ele já não tinha Assegulot e nem Kabbalah e nem Yashik era o que ele já fazia Avram é chamado queridos Avram Ha Ivri o hebreu o que quer dizer hebreu diz estava todo mundo Ivri Ivri é beira estava todo mundo de uma margem vamos chamar assim estava todo mundo de um lado da margem do rio e Avram Avino do outro lado esse é o título de Avram minha pergunta para todos vocês é como ele conseguiu isso como ele não foi influenciado pelo menos onde ele vivia quantos seguidores Avram tinha no Instagram no Facebook dele zero ele era chamado Avrama Ivri não tinha um seguidor depois ele conquistou e deixou-se em direção de casa aonde estão e o que aconteceu com todos os seguidores de Avram Avino homework fecha o parênteses no começo da trajetória dele aonde quantos seguidores melhor dizendo Avram Avino teve zero ninguém inclusive vou contar um segredo para vocês o Rambam Maimon diz no começo de Alachota ele fala sobre idolatria ele conta como ele conta ao Rambam como surgiu a idolatria e ele fala o seguinte como que foi a vida de Avram Avino diferente do que a gente talvez tenha escutado diz o Rambam que Avram Avino morava num lugar chamado Ur-Kasdim com idólatras agora escutem as palavras do Rambam que eu não vou nem falar em português eu vou ler em hebraico primeiro porque dá medo de falar o pai e a mãe de Avram Avino e o mundo inteiro eles eram idólatras agora quatro ouvidos e Avram Avino também era idólatra coisa que a gente não sabia eu não falaria isso por isso que eu primeiro li o Rambam disse que Avram Avino também trabalhou as estátuas por quê? porque onde o boi vai o bezerro vai atrás Leavdil onde Terach foi Avram Avino foi atrás e quanto tempo ele fez Avudazará e quanto tempo demorou o processo pessoal olhem só o que diz o Rambam o Ben Arbaim Shana com 40 anos de idade ah ele nasceu ele beijou a mezuzah não porque não tinha a mezuzah ele foi no shiur não tinha shiur ah sei lá ele acordou teve um sonho não teve sonho nenhum demorou 40 anos para esse gigante requir Avram e Dboró assim diz o Rambam só aí que ele descobriu a Kadosh Baruch inclusive talvez vocês estejam se perguntando mas alguém me falou que ele descobriu a Shem com 3 anos de idade tem um comentarista que discute muito forte em alguns pontos com o Rambam ele figura na mesma página do Rambam é chamado Ra'avad o Ra'avad diz que Avram Avinu descobriu a Shem com 3 anos de idade então é com 3 ou com 40 olhem que interessante um dos comentaristas do Rambam é chamado Kesef Mishné o mesmo autor do Shohan Aruch Rav Yosef Karo viveu em 1500 como ele explica essa contradição ele fala que não tem contradição nenhuma e assim que nós aceitamos a explicação do Rambam que Avram Avinu começou a pesquisar a Shem e chegou a conclusão que a Shem é a Shem com quantos anos? 40 começou com 3 e chegou a conclusão com 40 quer dizer quantos anos demorou o processo de Avram Avinu reconhecer a Shem? 37 anos de idade ah, pra ele foi fácil quem falou que foi fácil não leu a história de Avram Avinu foi 37 anos de dia e noite se questionar dia e noite e aí depois ele reconheceu a Shem então como que Avram Avinu não foi influenciado pelo meio? porque ele ficou 37 anos na academia fazendo musculação pra descobrir cadê a Kadosh Baruhu incrível 37 anos na maratona de Emuná 37 anos primeira vez que a Shem falou com ele ele tinha 75 anos de idade demorou 37 anos pra descobrir a Shem espetacular ele também foi influenciado pelo meio o fato que ele fez idolatria os comentaristas no Rambam perguntam eles falam que eles estudavam o Torá mas não propagavam isso para os outros eles estudavam dentro deles Avram Avinu não tinha contato com eles mas ele nunca teve contato com eles então ele teve que descobrir sozinho a Shem sim 60 anos ele viveu na minha boca de novo mas não se conheceram não então pra ele não mudava nada ele não tinha whatsapp nem contato de novo pessoal daqui se a gente se questionar de novo então vamos responder a pergunta como que Avram Avinu não foi influenciado pelo meio com a resposta ele sim foi porque ele precisou de 37 anos na máquina de lavar pra sair de camisa branca e ileso de tudo que ele viu inclusive o mesmo Rambam em outro livro dele ele tem outras Alachot chamado Alachot Deot no capítulo 6 Alachá 1 ele falou o seguinte Derech Briató isso não é uma Alachá é mais do que uma Alachá é uma realidade toda Alachá também é uma realidade mas aqui é mais ainda diz o Rambam Derech Briató o normal de qualquer ser humano sem exceção a pessoa a pessoa a seguir aqueles que moram perto dele e os amigos e a pessoa vai ser igual as pessoas da cidade dele exemplo banal simples claro gírias quem mora em São Paulo tem uma gíria diferente do que mora no Rio de Janeiro a comida de São Paulo é diferente do Rio de Janeiro eu não sou influenciado por isso diz o Rambam é impossível se você respira o mesmo oxigênio da civilização você vai ser influenciado pelas pessoas depois de anos e anos e anos do Rambam em 1996 eu vi isso acho que umas 10 vezes e li esse artigo umas 20 vezes pessoal queria compartilhar com vocês Salomon Ash um psicólogo deve ser que ele era Yodi ele fez um estudo que é nada mais nada menos que uma bomba não tem o que discutir incrível ele pegou 5 pessoas e repetiu esse estudo algumas vezes num laboratório científico de psicologia 4 dessas pessoas eram pagas e um dos candidatos não era esse um candidato que não é pago não sabia que os outros 4 eram pagos essa pesquisa a experiência foi repetida algumas vezes ele fez o seguinte ele colocou num papel uma reta de um tamanho X e num outro papel três retas uma reta A uma B e uma C dessas três retas no papel ao lado uma somente era do tamanho da reta X então tinha reta X e tinha reta A, B e C ele colocava sempre o candidato que era o único candidato verdadeiro em quarta cadeira ele perguntava para 1, 2, 3, 4 que era o único verdadeiro e depois o quinto ele perguntava o seguinte olha qual reta é semelhante a reta X então as primeiras duas vezes todo mundo falava reta certa falava reta A A, A, A e o quarto também falava A porque era A na segunda vez a reta C por exemplo repetia até que depois na terceira quarta quinta e algumas vezes os candidatos todos falavam uma reta que não era a mesma da reta X e o quarto cara que não era pago e visivelmente eu vi essa pesquisa tem filmado isso falava para si mesmo depois eles analisaram a cabeça da pessoa e explicaram falava para si mesmo puxa vida a reta certa por exemplo é A C mas todo mundo falou B eu não quero ficar fora do grupo eu não quero parecer um alienígena e de cada cem pessoas testadas setenta e cinco pessoas não falavam a reta errada vou explicar psicologicamente o que acontecia se autoconvenciam de uma forma subjetiva que todo mundo estava certo e o julgamento dele estava errado então ele aceitava o julgamento de todo mundo e mesmo que ele achava absurdo ele se auto racionalizava e falava já que todo mundo falou por exemplo C a reta correta é a C mesmo que eu tinha certeza que não era e visivelmente eu vi o estudo algumas vezes dá para ver que não é reta correta Rav Salomon Esho psicólogo falou que o Rambam disse há milhares de anos atrás há mil anos atrás a pessoa segue quem está do lado dele mas eu sei que aquilo está certo não faz diferença existe algo chamado inclusão do grupo ninguém quer ficar fora meu filho tem que ser diferente provou o Rambam para a gente provaram os psicólogos sábios para a gente que o que não existe isso a pessoa segue por inércia de uma forma subconsciente o meio aonde ele vive essa é a força de que é chamado na psicologia a pessoa quer sempre se adequar ao grupo social aonde ele vive porque a vó fala que tem sabedoria nos outros povos fui procurar mais um pouco que adoro aprender em 1900 terá também a cultura ter um neuro fisiologista italiano vocês não ouviram falar nele eu acho mas agora vão ouvir e vai ficar famoso Giacomo Rizzolati parece nome de espaguete Giacomo ou Giacomo Rizzolati olhem só que espetacular eu não sei como que tem gente que diz me prova que Deus criou o mundo se a gente olhar para o cérebro do ser humano eu preciso eu preciso pedir uma prova me prova você que Deus não criou o mundo olhem só o cérebro do ser humano pessoal esse neuro fisiologista italiano Giacomo Rizzolati falou o seguinte ele provou algo chamado neurônios espelho dentro do cérebro da pessoa o que quer dizer isso? não se refere ao espelho que a pessoa sobe no elevador e desce e fica olhando se ele está bonito se a gravata está bem arrumada não é isso esse é o espelho não são os neurônios espelho o que é neurônios espelho? a gente vê uma pessoa bocejando o que a gente faz? mas por que que boceja? eu nem estava com sono existe algo chamado neurônios espelho eu bocejo tu boceja ele boceja e de repente está todo mundo dormindo é o chamado na verdade empatia se a gente for falar de um jeito um pouco mais chique o que é empatia? eu vejo alguém eu me relaciono com o sentimento dele disse esse cientista italiano quando a gente vê alguém sofrer a não ser que a pessoa é um muro de pedra a pessoa fica um pouquinho mais incomodada quando eu vejo uma criança sorrir e na verdade ele nem está sorrindo porque o bebê faz isso por reflexo ele nem está sorrindo quando encosta o dedo aqui embaixo no lábio dele eu vou sorrir de volta mas ele nem está sorrindo é um reflexo não interessa existe algo que funciona e não tem explicação para isso que chamado neurônios espelho quando eu vejo alguma coisa o meu cérebro reage da mesma forma chamado de uma forma recíproca por isso que é chamado de espelho se uma criança mostra a língua ou melhor dizendo eu mostro a língua para a criança o bebê não sabe fazer nada o que ele vai fazer? mostrar a língua de volta por que ele mostra a língua de volta? neurônios espelho ou seja diz o cientista que o cérebro ele é o melhor simulador de ação a pessoa acaba repetindo o que ele vê olhem só como eles descobriram esses neurônios na cabeça da pessoa uma vez eles colocaram um neurônio pessoal na cabeça de um macaco para fazer pegar alguns macacos e fazer um experimento com eles então esse cientista italiano descobriu da seguinte forma ele pegou um macaco e cada vez que o macaco comia um amendoim ele via que alguns neurônios acendiam mudavam de cor uma vez duas vezes três vezes e começaram a analisar o cérebro do macaco até que um belo dia na verdade muito mais que um belo dia o macaco foi colocado lá e o amendoim estava na frente do cientista que estava analisando o macaco e sem querer o cientista pegou o amendoim e comeu o amendoim serve para o macaco serve para o ser humano também quando ele comeu o amendoim ele viu que os mesmos neurônios que sempre acendiam na cabeça do macaco acenderam também ele falou impossível isso ele comeu mais um amendoim ele viu que a mesma coisa ou seja quando o macaco comia o amendoim ou o cientista que sem querer foi comer o amendoim e acabou comendo os mesmos neurônios acendiam na cabeça do macaco o que ele aprendeu daqui pessoal? do macaco o que ele aprendeu daqui pessoal? que os neurônios de espelho funcionam de uma forma mesmo se a pessoa não estiver exercitando aquela ação ele estiver presenciando a ação os neurônios se comportam exatamente igual àquele que está presenciando a ação depois eles procuram no Google Giacomo Rizzolati procurem pessoal que espetacular foi por acidente mas ele aprendeu que quando o macaco come alguma coisa acende o neurônio quando o cientista na frente do macaco come alguma coisa acende o mesmo neurônio porque o macaco está olhando para o cientista e os neurônios espelhos funcionam dessa forma daqui a gente entende agora palmeirenses corintianos flamenguistas por que que vocês são vidrados por futebol ou porque alguém entra numa sala escura chamada cinema e ele sabe que ele vai ver um filme de drama de romance de terror de algum outro chahwaror ele está sentado lá e de repente ele vê um pai batendo numa criança ou uma cena de amor que a mulher encontra aquele noivo que o príncipe Charles chegou e ela começa a chorar Habibi faz meia hora atrás estava comendo pipoca na luz você sabe que é tudo fake é tudo mentira chorando chorando pelo que é só um filme vibrando pelo que se ele fizer gol ele vai ganhar uma bolada e mais uma bolada da propaganda que ele fizer e você torcedor o máximo que pode ganhar uma bolada na cabeça mesmo que a bola chegar na tua cabeça não vai ganhar nada o que você está vibrando quando vem um cara que joga tênis muito bom bem ele senta em Wimbledon ele senta lá paga milhares de dólares para viajar hotel comida passeios ele senta em Wimbledon para ver o jogo de tênis e a bola vai ele vai junto com a bola ele volta com a bola ele levanta quase ele conseguiu match point vai ele sai da cadeira mais do que jogador são os neurônios espelhos é empatia porque os neurônios que acendem na cabeça do tenista e de quem entende de tênis de quem entende de futebol de quem está participando do filme são exatamente os mesmos neurônios que correram na cabeça do ator que dublou aquilo muito bem por isso que ela chora por isso que ele vibra por isso que ele sai da cadeira por isso que ele se empolga me explica não tem como explicar assim é que a Dojo Barujo criou o mundo por quê? o normal é a pessoa ser influenciada pelo meio não só pelo meio e pelo que ele vê e não só pelo que ele vê ele age exatamente como se estivesse fazendo o ato como a gente provou do macaco de uma forma de subconsciente como que um bebê aprende a andar pessoal? como o bebê aprende a andar? ele olha uma criança andando um ser humano mais velho andando e ele anda como chama isso? neurônios espelho ele tenta imitar ele cai levanta ele cai levanta mas até que ele consegue como ele consegue os neurônios espelho ficam tanto olhando eles vão se acondicionando a fazer o mesmo movimento do adulto mas ele não fez o movimento a gente aprendeu hoje que não precisa fazer o movimento olhar é igual fazer esse próprio neurofisiologista italiano fez uma pesquisa muito interessante ele pegou três caixas de papelões vazias grandes e fingiu que elas eram pesadas e começou a andar no meio da rua na Itália pesada e quando anda pesada sabe a gente fica um pouco inclinado para cá de repente inclina para lá parecia que ele estava carregando 100 quilos estavam vazias mas eram caixas grandes que olhava de longe era um bom ator fazia parecer que estava muito pesado e ele começou a filmar sem as pessoas verem essa situação o que ele viu pessoal? as pessoas que olhavam aquela pessoa carregando a caixa levantavam a cara as sobrancelhas faziam expressões de esforço ele falou ele não falou mas eu falo para vocês quem está fazendo esforço é aquele homem carregando a caixa na Avenida Paulista da Itália e quem está olhando não está fazendo esforço nenhum porque nem conhece o homem não interessa olhar alguém se esforçando e focar nele é exatamente o mesmo neurônio que faz ele ficar com aquela cara de apreensão de tanto peso quem olha tem exatamente a mesma cara neurônios espelhos é isso mesmo até que já vou chegar onde eu quero tá bom? mas eu também quero fazer essa parte porque olhem como o mundo é perfeito olhem como o Caducho o Caducho criou o ser humano olha como é de se lambuzar eu acho que também eu disse aqui não procurei veio um professor de uma faculdade chamado Marco Iacoboni deve ser Iudi pelo menos israelense ele deu um passo adiante depois dessa pesquisa de Jaco Morizulete ele fez o seguinte ele colocou uma pessoa dentro de uma máquina de ressonância magnética colocou a pessoa naqueles tubos lá no Aleno que entra lá dentro já é punk ele entrou lá dentro colocou a pessoa lá dentro e aí ele falou pra pessoa o seguinte olha pra esse paciente o seguinte eu vou apresentar pra você paciente algumas faces você não pode se mexer porque senão não dá certo o exame mas vai projetar em cima do seu nariz literalmente porque o espaço é muito pequeno em cima do seu nariz algumas faces de pessoas quando você vê essas faces só a cara o semblante emite ela então ele estava sentado naquela máquina de ressonância magnética esse paciente e ele viu uma cara sorrindo o que ele tinha que fazer só sorrir uma cara brava ele ficava bravo e registrou o cérebro da pessoa dentro dessa máquina de ressonância magnética logo depois ele falou vou te mostrar as mesmas caras olha pra essas caras e não faça nada só enxerga as caras e olha pra elas de olho aberto mas não mexe mais o seu semblante o que ele percebeu quem escutou o churro direito tá fácil que exatamente as mesmas imagens isso tem documentado dá pra ver isso ou seja quando o paciente olhava e reproduzia a cara ou quando ele só olhava e não fazia absolutamente nada na máquina de ressonância magnética nas imagens seriam exatamente as mesmas imagens incrível eu fiquei pensando aonde está Giacomo Rizolete na Torá é impossível que ninguém perceba isso eu acho que este é um chat em Shlomo Meler que eu nunca tinha pensado antes Shlomo Meler fala alguns um dos versos que ele fala em Mishnei que é famoso mas eu nunca tinha visto igual que a pessoa olha a cara dele na água ele vê o semblante dele isso reflete o que ele está vendo quer dizer se eu estou me vendo na água bravo é porque eu estou bravo se eu estou me vendo feliz é porque eu estou feliz assim é a cara da pessoa para outra pessoa olhem só que impactante quando eu olho para alguém com raiva dele o que que acende no neurônio de quem está me olhando vamos dizer que eu estou com raiva raiva mas eu não falei nada é só olhar que a pessoa os neurônios e espelho já projetam de volta talvez é isso que Shlomo Meler falou mesmo que você não fala nada quem leva a dama igual quando você olha o seu semblante na água e você vê se está feliz está triste consegue se ver é o espelho de antigamente era água água clara e limpa assim também a cara da pessoa sempre que eu vejo ele ele está bravo comigo é porque eu projeto também essa imagem para ele do jeito que eu quero que ele me enxerga começa eu a fazer a musculação e projetar essa imagem para ele por quê? porque somos todos seres sociais daí talvez venha a expressão manque-se manquido nunca viram isso? todo bom americano sabe isso o macaco vê o macaco faz o que eu aprendo hoje com vocês que não é só o macaco todos nós que nunca viemos do macaco tolice total a gente vê e a gente faz não existe ninguém que escapa da regra a Vramavino precisou de 37 anos para tirar dele aquele conceito chamado idolatria e descobrir a Kadosh Baruchot por isso que tem Corbanot eu acho que esse é o mérito nunca tinha pensado assim mas o mérito do Shur de hoje acho que esse é o Pshat um Balchuvah de acordo com uma das linguagens da Gumarah em Brachot tem um mérito maior do que um Tzadik por que ele tem um mérito tão grande um Balchuvah uma pessoa que fez se texuvah é isso mesmo porque teve que mudar a essência dele mudar minha essência é que nem trocar de pessoa é renascer precisa de anos e anos para mudar de forma saudável não que um dia a pessoa assim outro dia a pessoa assada de forma saudável trabalhar mudas midot eu era bravo eu não sou mais eu era carrancudo virei sorridente precisa de tempo essa mudança ela é tão difícil porque se o externo faz influência na gente imagina quanto a gente se auto influencia para eu mudar o meu é tão difícil que a Shem falou o seu mérito com o Balchuvah sobre cada uma das coisas que a gente faz ele é gigante Balchuvah não é tudo cada coisa também é Balchuvah é mudar a essência se é assim eu queria dedicar esses minutos finais depois de provas da Torá e de provas de da ciência que a gente vive o efeito de onde a gente por onde a gente passa fiquei pensando bastante pessoal a rua é uma escola espetacular não tem o que se dizer mora em Mea Shari ou não o mundo é globalizado mais ou menos mas a rua é uma escola espetacular o melhor de tudo é que não tem mensalidade no fim de cada mês é de graça mas a rua does the job nem sempre às vezes sim às vezes não esses valores que a rua projeta são os valores da Torá do Chá bom tem coisa que a gente não pode fazer vai fazer o que? vai morar dentro do bunker? talvez seria possível mas hoje em dia não é o que a gente sim pode fazer? tentem entender a situação na perspectiva de onde ela aconteceu mas a mensagem ela é muito muito importante história curta que eu li faz uns dez anos e me chamou a atenção e ficou aqui na minha cabeça faz tempo pessoal uma vez uma das pessoas que tinha um pouco mais de situação de uma situação um pouco econômica um pouco melhor a história aconteceu talvez uns dez anos atrás chegou por Rav Pinchas Scheinberg Zirron Libraha falou para ele Rav eu tenho uma condição econômica um pouco melhor e eu posso ter um ar-condicionado na minha casa coloco ou não coloco ela perguntou para ele qual a sua pergunta ele falou vai destoar dos meus amigos eu não quero ser diferente dos outros tem gente que quer sempre aparecer tem gente que não quer aparecer ele falou eu não quero aparecer no meu bairro ninguém tinha ar-condicionado dez anos atrás não era uma coisa comum eu acho que vai chamar a atenção Rav Pinchas Scheinberg falou para ele eu não vejo nem dúvida certeza coloca ele falou Rav ok obrigado minha esposa agradece e eu também mas me explica qual que é a sua lógica isso que é um trâmite de Racham ele estuda Agmarah ele tem a cabeça de Akadosh Baruchu isso que é um trâmite de Racham de verdade ele falou olha pensa junto comigo eu entendo o que vai destoar mas você desconsiderou outra coisa mais importante se você colocar condicionado na sua casa no verão aonde seu filho vai passar a maioria do tempo em casa ele vai convidar os amigos você vai poder ver que tipos de amigo ele convida só para isso vale a pena colocar o ar-condicionado mesmo que vai distoar de toda a vizinhança isso é um porque eu preciso saber porque eu preciso saber aonde os meus filhos andam a rua já faz o job dela e não tem o que fazer mas a nossa parte a gente tem o que fazer uma influência ruim é suficiente para estragar 15, 16, 17, 25, 30 anos de educação para não falar 70 e 80 anos também é mesmo o que eu preciso fazer? eu preciso se eu sou um pai presente fora pagar os boletos fora isso sim não dá para terceirizar a educação ainda talvez algum dia com tudo virtual vai ser possível por enquanto ainda não dá eu preciso saber onde meus filhos andam é verdade inclusive quando eu mando meu filho num psicólogo por exemplo eu de verdade eu adoro psicologia como vocês podem perceber mas atenção se meu filho tem um problema e eu mando ele num psicólogo e o psicólogo tem 25 diplomas na parede dele ele é inteligente com certeza e psicologia é uma sabedoria não tem o que discutir mas os valores do psicólogo não são os meus valores se meu filho apresentar um problema e o psicólogo fala qual o problema com a tua atitude usa a alternativa X eu não quero mencionar alternativa aqui porque eu já escutei muitas vezes e essa alternativa é contra os seus valores você está deixando o seu filho 45 minutos por semana ou duas vezes por semana se for mais chique 5 vezes por semana a escutar que não tem problema fazer X, Y, and Z mas ele foi formado em Oxford who cares e os valores dele eu deixo meu filho dentro de uma jaula de um leão um leão é perigoso e um psicólogo que não tem os seus valores não é perigoso eu só estou repetindo para vocês o que eu vejo não o que eu escuto eu acho que um pai e uma mãe precisam estar ciente aonde os filhos andam não ser chato mas se isso é chamado ser chato procura uma forma legal de fazer mas tem que fazer isso como que minha filha se veste pessoal se vocês verem uma mulher de 90 anos andando igual uma menina de 18 81 igual de 18 tem que virar o dígito para ela você tem 81 você não tem 18 mas but eu não quero envelhecer eu não quero envelhecer está andando igual a menina de 18 anos de idade não quer envelhecer liga para cada dois barujú você já envelheceu ai bandar assim como que minha filha sai de casa pessoal mas eu não sou tão religioso cada um é religioso e todo mundo respeita todo mundo mas tem algo chamado mínima decência eu estava lendo outro dia apareceu no estado de São Paulo que para entrar no fórum aqui perto em Genópolis tem um fórum aqui perto trabalhista uma mulher não pode entrar com a saia 5 centímetros acima do joelho ela não entra no fórum como ela sai da minha casa eu não sei eu já mando ela para aula de inglês de mandarim mas presta atenção se minha filha ande dessa forma que mensagem ela está projetando os neurônios espelho de quem olhar ela fala é isso que eu quero vai achar o que está vestindo não sei o que eu quero da minha filha certeza que é uma coisa ótima é importante pessoal eu não sei de verdade o que eu escuto de bebidas fumo e drogas ah mas gente de quarta classe não estou falando de gente de acima da primeira classe econômica econômica first class sabedoria halab não halab não muda ninguém está isento não eu sou de halab não tem problema eu sou chiquenazino não existe o churro inteiro foi isso e isso a gente vive um meio onde a gente está o que tem que fazer igual que nós nos preocupamos onde colocar nosso dinheiro e a gente procura investimentos que parecem ser bom tem que dar a mesma preocupação com quem meu filho anda o que meu filho faz o que minha filha faz de um jeito legal e agradável mas tem que é isso mesmo eu quero contar para vocês porque que me cutucou esse assunto em especial um dia eu estava numa palestra de um não é é uma pessoa muito culta às vezes é bobeira fazer um idiota não chama muita atenção mas era uma pessoa muito, muito, muito muito culta e eu adoro aprender então eu fui nessa palestra super conceituada nos 25 minutos do primeiro tempo eu levantei e fui embora como? se eu não adoro aprender eu adoro e eu sei que eu sei muito menos do que aquele profissional que estava expondo uma palestra por que ele foi embora? porque não dava para uma pessoa não orava um ser humano que tem esposa e filhos sem estar lá na frente mas é uma pessoa conceituada mas os exemplos que usou completamente me permitam ridículos e se eu acho que não é ridículo é porque eu preciso reavaliar os meus valores queridos a gente precisa ter os valores da Torá dentro da gente o que não mete com isso eu não posso mandar meus filhos lá como assim não tem problema tudo que a gente estudou hoje é que no subconsciente mais ainda se eu vejo o Lemacê de certeza que tem problema ah mas a gente precisa estar em precisa o Arambam falou que a gente tem que estar em tenta procurar pessoas boas para estar em junto com elas o jornal dois minutos para terminar mas eu não posso pular isso o jornal o estado de São Paulo eu diria que é o Messilá Teixarim eu só não vou falar para vocês Messilá Teixarim que vocês não vão escutar você fala que é o jornal o estado de São Paulo todo mundo escuta então é o estado de São Paulo pessoal página A21 domingo 13 de outubro de 2019 estava aguardando para um momento propício faz pouco tempo pessoal o que que aparece no jornal depois eu passo para vocês que não viu nos Estados Unidos já saiu isso faz muito tempo igual que tem pessoas viciadas em bebida em drogas tem algo chamado internet eu não consigo ficar sem o meu celular é um vício precisa de terapia em Estados Unidos tem casas de terapia exatamente do mesmo naipe de drogas e bebidas é um vício é um vício eu faço meus pedidos assim eu vejo pedidos assim mas até que hora você vê teus pedidos eu não consigo terminar a razarada me dá eu preciso olhar meu celular se eu não consigo me desconectar é porque eu fiquei conectado demais pessoal e olha as consequências disso pessoal que está escrito no jornal ansiedade a cada minuto eu preciso olhar então se tudo não acontece do dia do minuto para o outro eu fico ansioso solidão eu tenho um milhão de seguidores mas não tenho um amigo de verdade e a solidão gera baixa autoestima e depressão quer dizer que o mundo está horrível ou não quer dizer que o mundo está ótimo só que eu preciso saber como adequar com algumas armadilhas que o mundo tem para algumas especialistas está trazido no jornal pessoal é importante identificar o problema assim está escrito no jornal estou lendo para vocês impor limites parte do trabalho dos pais em casa de forma gostosa obviamente e mudar alguns hábitos da casa porque se eu for seguir o mundo acabou pessoal se você for hoje fui comprar um forninho ontem e na frente da loja de forninhos tinha uma Alexia brasileira já ouviram falar da Alexia completamente 100% já ouviram a Alexia não conhecem a Amazon igual que tem a Alexia no Amazon é uma maquininha que tem não é uma mulher você pede tudo para a Alexia então tem lá vai na loja vai aqui no shopping Alexia Alexia desculpa tem muitas girsaut Alexia então a Alexia pessoal interessante tem aqui não é a Alexia tem outra da Google você acorda fala hello Google ela já fala hello Google então ela abre a persiana ela liga a cafeteira ela toma banho falta pouco tempo para ir embora ou para venderem uma que vai colocar tefilim pela gente eu não estou brincando você perto da filmina e ficar falando sozinho não precisa nem escutar você vai trabalhar ele está falando raza com o barulho o que precisa não precisa mais que isso ela faz tudo pessoal essa é uma realidade que nós vamos viver e eu tenho certeza que daqui a alguns anos todo mundo vai ter essa Alexia em casa ou similar que nem que celular era uau e hoje em dia de alguma forma ou outra todo mundo tem a pergunta é como viver nós estamos vivendo a geração Jetsons falta pouco é verdade isso mesmo o que antes era uma utopia aquele desenho do Jetsons lembra? hoje em dia falta pouco para estar lá já está quase lá na esquina eu preciso saber o que fazer com isso pessoal eu não posso passar por essa geração só eu faço meu trabalho mando meu filho na escola eu busco ele do inglês eu levo ele para o mandarim quantas horas no celular? tem no iPhone ou para Android tem outros aplicativos procura cada um de nós quanto tempo nós gastamos por dia naquele negócio pessoal depois a pessoa fala não tenho tempo não sobrou tempo dá o dia inteiro naquela coisa tem coisas indispensáveis que acontecem lá e tem coisas dispensáveis se ele não pode estou lendo o jornal para vocês se ele não pode estar no computador um pai diz sobre um filho de 23 anos Estado de São Paulo o jornal ele fica deitado na cama e dorme o dia todo não é mentira eu já vi gente assim não é mentira eu já vi gente assim estou falando do jornal para não falar exemplos pessoais mas eu já vi gente assim ou seja dá para ficar sem celular ou não dá? não dá o celular é espetacular mas quando a gente quer a gente consegue provo para vocês foi faz dois meses renovar o meu visto no consulado americano eu levei um tapa na cara como se fosse de um livro maior livro de Mussar primeiro step para você fazer no consulado você passa por uma sede você entra com o celular desligado o segundo para entrar no Kodesh Akodashim no consulado americano é verdade é verdade o que eu preciso fazer queridos? você tem que nem tem caixinha para deixar o celular desligado você tem que ou deixar no carro ou no estacionamento na mesma rua eles alugam lockers para você trancar o seu celular e arete que ele também não tem a chave que eu não sei se ele tem e também eu tenho uma cópia para você trancar o seu celular porque aqui no Kodesh Akodashim do consulado você não desliga o celular você nem pode entrar com o celular desligado e a pessoa faz visto porque ele entende que é importante quando nós entendemos que algo é importante a gente desliga o celular Shabbat Shabbat são poucas pessoas que desligam mas Baruch Hashem tem muitas pessoas que cumprem Shabbat isso já é um milagre mas eu acho que o Shabbat de vez em quando tem que se estender para os dias de semana não dá para toda hora eu acho que tem que ter momentos é uma coisa pessoal eu vou dar até a chama acho isso não sei vai dormir nove e meia da noite ou ele dorme às onze mas nove e meia da noite o celular fica em modo avião é muito importante ligue em casa o mais importante ainda bate na minha porta acabou se não eu vou ser um escravo pessoal tem grupo do Birkata Levaná grupo do Amutsi grupo do Mezonot grupo do Sheakol grupo do Banco grupo do Pedágio da Greve daí dá para a Baleia dá volta para a Baleia tem grupo do que? esse da Baleia é importante quantos grupos eu preciso ter? tem quantas mensagens por segundo? tem momentos que eu preciso tem momentos que eu preciso poder falar qualquer um é incrível pessoal na verdade eu até queria ler mas o tempo terminou é incrível essa 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 preocupação na verdade que saiu no jornal Estado de São Paulo pessoal eles trazem alguns sintomas como que eu sei se eu estou adicto para a internet haham Estado de Jornal Estado de São Paulo preocupação excessiva com a internet puxa caiu a internet isso é mostra que eu sou está escrito aqui não sou eu que estou falando é aqui o jornal Estado de São Paulo 2 necessidade de aumentar o tempo conectado para ter a mesma satisfação o plano 24 gigas sei lá quantas gigas é 24 gigas em Hala aqui é 240 gigas 6 conexão 6 batir 3G que 3G? 10G irritabilidade ou depressão são sintomas da meu vício na internet jornal Estado de São Paulo quando o uso é restringido a pessoa tem instabilidade emocional ou usa escondido mostra que a pessoa está viciada vou ler só mais 3 sintomas me desculpem permanecer mais conectado do que o programado penúltimo sintoma ter trabalho e relações familiares e sociais em risco quem está isento disso? mentir sobre o tempo conectado qualquer um desses fatores é um sintoma que a pessoa está conforme o jornal o Estado de São Paulo viciada por isso que a gente fala e com isso a gente termina a gente fala no passuco David Amelich falou ve ish lo yale repito a gente fala esse passuco no Sefer Torah quando Moshe Rabbeinu foi subir no Har Sinai talvez não é à toa ve ish lo yale imach becholahar a tradução do passuco é que ninguém vai subir com você nessa montanha quem vai subir e receber a Torah? só você Moshe a Shem falando para Moshe Rabbeinu um dos livros chamado Degel Mahane Yodá ele fala um chat lindo e com isso a gente termina ve ish só aquele cara que for um ish homem ou mulher uma pessoa mesmo de posição lo yale imach becholahar se ele for um ish ele não vai seguir todo mundo ele vai ficar sozinho na montanha não que ele não vai ter amigos mas ele vai poder selecionar os amigos e para isso precisa ser um ish difícil mas eu preciso talvez quem lá sabe se esse é o nosso teste da nossa geração para chegar no Har na montanha de verdade onde a Kadorjo Baruchu deu a Torah para a gente que a gente possa colher os frutos dessa Torah quem tem Torah nos espera no Lomabá ele vive os frutos aqui nesse mundo que a gente possa ter os nossos filhos nas nossas mãos de forma carinhosa e usar os artifícios da tecnologia que são espetaculares para o bem e saber quando falar sim e quando falar não e não para o bem o bem o bem que o bem o bem o bem Obrigado.